Aqui, um rolê frenético aqui. Aí perdeu a câmera, irmão, perdeu a câmera, perdeu a câmera, Rio de Janeiro, moleque. Dá a câmera aí, perdeu, perdeu. Pode crer, pode crer. Não, aqui é andar no sapatinho aqui devagarzinho, né? Chegar aqui, guardar a câmera, também não pode ficar dando esse vacilo, não. Mas tamo indo aqui num rolê aqui pra casa do Lincoln. A gente vai chegar lá no estúdio do Lincoln aí. Meio, 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 meu tiete, né? Paniquete, assim, chegar lá. Porra nenhuma, chegar mandando lá, ele vai ver quem manda lá. O Bruno é figuraço, a gente tá indo lá na casa do Lincoln aí, fazer essa visita, conhecer o estúdio. E tá mostrando tudo aí pra galera aí, como é que é aqui a pegada no RJ. Por enquanto, galera, tá foda, tá bom pra caralho aqui. Tô quase ficando, hein? Se eu ficar, eu aviso vocês aí. Ah, não, pô. Devagarzinho o sapatinho, né, Bruno? Comida, bebida, empregada. Ele tá chegando? Sempre tá atrasado. É. Galera, deixa o milho de canal. Fantástico, galera. Fantástico, galera. Pô, galera, hoje a gente tá aqui no estúdio do Lincoln aqui. Vocês tão conhecendo esse cenário aqui, é bem conhecido dos vídeos aí que circulam na internet. Tô aqui no Rio, já vai fazer uns quatro dias aqui. Tô bem assessorado aqui com meu parceiro, o Bruninho Calmetto. Você já é cruz aí, ó? Todas? Ó, rei Bruninho, rei Bruninho. Saca o time aqui, ó, pro Bruninho Calmetto. O cara que tem mais cavaco no Rio de Janeiro, ele tem uns 63, como já falei. O governo legal. O Lucas, somente o Lucas, né? O jogador de basquete aí do Boston Celtics, um metro e noventa e cinco. E o Lincoln ali com o Brian, aqui no estúdio Lincoln de Lima. E aí, a galera tá aí, a gente tá aqui falando, trocando uma ideia. Dá um giro só pra galera sacar aqui o ambiente, assim, que sempre a turma tá sacando as gravações. Quando vem gravar aqui o Carlinhos, o Sete Cordas. É, a galera que vem gravar aqui, assim, todo equipamento do Lincoln a gente teve o prazer de conhecer. Bruno Cabelinho, Bruno Cabelinho. Bruno Cabelinho, que é isso, cara. O cara, olha aí, ó, é o ex-eventura do Rio de Janeiro, o dono Túlio com frigobar de cavaco. Processar o jassa, eu mostro aqui. Esse, 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 esse case aqui, ó, o Lucas olhou assim e veio, pô, cara, maneiro, me dá uma Coca-Cola aí. Me dá um sanduíche natural. Me dá uma Coca-Cola e um, e um sanduíche de queijo, porque o queijo do cara parece um frigobar. Tem 100 cavalos aí. Cabe três pessoas aí dentro, se botar dois anões aí dentro, pra não ficar um cavaco. Ele já é. E aí o Lincoln tá com um projeto que eu já venho falando já desde aquela época, que é o Eu Vou Tocar. Que agora saiu o nome, já saiu uma logo aí que tá rolando no Facebook. E aí eu vou deixar com ele aí, tocar essa bola aí, pra ele falar do projeto e quem vai acessar, como é que vai ser a torada. Então, beleza. A partir do carnaval, passou o carnaval, já estarão disponíveis as aulas online, né, no site Eu Vou Tocar. E o que que vai acontecer nesse site, pra galera ficar ciente mais ou menos de como vai funcionar a metodologia. A cada semana vão entrar conteúdos novos no site, vão entrar novas aulas, vão entrar novas matérias e sempre vão ser renováveis, né. No primeiro mês vai ter um certo conteúdo que nunca vai sair do site, aí no segundo mês um outro certo conteúdo. Então a gente vai tá sempre complementando o site com matérias novas e professores diferentes. Vão ter aula de todos os professores, de todos os músicos profissionais que gravam os CDs. Eles já estão disponíveis pra vir, já estão gravando as aulas. A gente tá em fase de edição do site. Então, vai ser o maior site de aula online no Brasil. Só que as aulas ficarão gravadas e os associados terão direito a livre acesso no site durante o plano anual, o plano semestral. Vai ser uma jogada muito boa. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui, tá, porque muita gente queria estar aqui. Valeu, Bruno, aí por tudo. A assessoria, a malandragem, as risadas que você me proporciona. O Lucas também, parceirão, tá sempre comigo. A gente tá trocando ideias sempre. O Luizinho, toda a galera do RJ. Valeu mesmo. E a galera aí do canal, pode postar seu comentário aí, falar sobre a escola, o que vocês querem saber. Porque eu tô sempre tendo esse feedback aqui com o Lincoln, que tá trocando as ideias. E tudo que é novidade, ele me passa. Mas quem sabe vai rolar uma canjinha do Lincoln aí, qualquer hora aí a gente filma, beleza? Um abraço. Isso, mantém o andamento, mantém o andamento. Mantém. Mantém. Vai lá, manda a bronca. Um, dois, três, quatro, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Vai bater com a mão cara, vai machucar igual a onda. Ai moleque, botei aqui Anderson Lima, Lucas Lima. Música